Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com a CS então quase que essa série ia parar no episódio 4 tá quase que ela ia parar no episódio 4 vocês sabem que eu tenho né o Furiko virado para a lua aí com relação a iniciar uma série de um jogo e o jogo ser atualizado pois é foi o que aconteceu com a CS fazia dois anos que o jogo não sofreu uma grande atualização e só foi o cidadão de bem aqui iniciar a porcaria da série fizeram uma grande atualização no jogo quebrou os mod tudo detonou o jogo não tava mais abrindo nesse save aqui e aí eu tive que esperar né para quem não tá entendendo que eu tô falando agora agora eu comecei a gravar essa série em novembro do ano passado tá E aí lá em novembro eu gravei os quatro episódios e aí depois eu dei uma paradinha e o jogo foi e atualizou então tava até agora esperando para ver se dava para retornar né e parece que deu né parece que tá dando parece que não tá tendo muitos problemas não aqui agora com relação aos modos uma coisa ou outra tá dando a tradução lá tá vendo tem algumas coisas que estão ali em chinês ainda mas vamos ver né vamos ver vamos tentar da continuidade aqui de onde parou tive que assistir o último episódio para lembrar o que eu tava fazendo e eu tava ia fazer nesse episódio aqui a sala de cultivo né estamos no dia 13 então vamos lá vamos dar continuidade deixa eu pegar aqui life grave aqui pronto e aí vamos espalhar aqui que eles estavam já fazendo tudo ainda falta aqui um para quebrar o meu filho vamos 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 tá de brinquedo ó o chumo já tá ali treinando o Mauro tá treinando alguma coisa pera aí deixa eu dar uma pausa aqui deixa eu só rever aqui algumas coisas o chumo ele só tá respirando né deixa eu ver quantas essências ele já pegou e já pegou 32 vamos esperar ele juntar umas 100 essências mais ou menos e aí eu já começo a fazer remoldagem de golpes secretos e intercalo junto com respiração né vamos vamos seguir essa sequência porque senão ele vai ficar só respirando e não vai valer a pena porque aí não dá para saber exatamente quantas essências eu vou precisar dessa essência fantasma né então deixa rolar aí deixa eu só esperar cidadão aqui terminar e eu preciso ainda enterrar mais um dois um amigo imortal está visitando sua seita provavelmente quer ficar por alguns dias então esses amigos imortal eles querem pedir eles querem um quarto né deixa eu copiar esse quarto aqui acho que eu já tenho um quarto pronto né nas minhas blueprints é colocar mais um aqui ó um dois vamos colocar dois colocar três logo vai e aí quando esse imortal vier gente tem lugar para eles o que que ele tem de bom vamos ver aqui ele tem comida ó dá para fazer o outro túmulo outro isso ele tá tá pera deixa eu botar o Mauro aqui o Mauro não tá remoldando nada eu acho que é por falta de estamina vamos ver se tem aqui um pouco de né eles ainda não limparam ali em cima como eu peguei um monte de eu só construir aqui o túmulo antes que eu esqueça aqui e aqui pronto agora tem túmulo para todo mundo como eu peguei um monte de cristal de gelo aqui nesse local eu vou aproveitar e já vou dar um uma aumentada aqui na sala de 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 comida aqui ó ficou pequena já estrutura parede aqui vamos puxar essa parede até aqui e puxar até aqui ó certo é aqui dentro eu coloco mais expositores vamos quebrar essas paredes aqui espero que dê tempo né mas como tá tudo aqui pertinho acho que dá sim quebra essas paredes todas aqui botar esse povo para trabalhar pô e eu preciso corrigir um erro grosseiro que eu cometi desde o começo da série que eu fui avisado pelo chumo lá em novembro do ano passado né mas só agora eu vou poder colocar em prática peraí que eu já vou mostrar para vocês qual que foi o erro deixa eu só botar o chão aqui o chão vai vir até aqui e o telhado telhado marble of cut vai vir daqui até aqui é assim e aí vai juntar tudo ali eu colocar aqui dentro já alguns ver se eu aumento um pouquinho mais o brilho do jogo que eu tava achando ele meio escuro na série peraí e pronto acho que assim vai melhorar um pouco né são 11 da noite eu acho que é que parece ficou bom assim né ficou um pouquinho na estourado o brilho mas é o que a bunda não prejudica importante é enxergar vamos lá eles já vão abrir aqui eu mandei colocar o piso mandei colocar o telhado vamos corrigir aqui um erro histórico eu não coloquei eles para treinar tá não é nem que eu não nem que eu não sabia tá que era importante eles treinar é que eu realmente deixei ali de lado e não deveria tá pelo simples motivo de que o treinamento de fundação deles pegar o Gabriel aqui por exemplo no momento ele tá zerado o treino de fundação dele zerado que acontece quando você treina o seu discípulo externo até a metade pelo menos ele ganha um bônus de velocidade e produtividade um bônus de resistência à temperatura ele ganha vários bônus e se você treinar ele até 90% pelo menos esses bônus aumentam ainda mais então ele pode chegar a 40% de eficiência de trabalho e mais 20 eu acho por cento de velocidade então são bônus que não podem ser ignorados e eu ignorei né e eles poderiam tá fazendo as coisas muito mais rápido que já estão fazendo agora então que eu vou fazer aqui eu já vou corrigir esse erro histórico aqui colocando um boneco de treino pode ser aqui mesmo não tem problema não né com o boneco de treino eles têm um bônus aí de velocidade de treinamento de 50 por cento deixa eu até aumentar prioridades aqui para exterminar logo e vamos colocar aqui o tempo deles de treinamento depois que eles acordarem o ideal é antes de comer e depois de comer desculpa porque quando eles treinam eu vou colocar aqui então vou colocar o treino aqui antes de dormir aqui ó treino treino e treino que aumentam acho que eu vou por só dois na verdade aqui comer e comer assim eu fazer dessa forma é acho que com isso eu consigo manter a fundação dele só com dois lotezinhos aqui deve ser o suficiente de qualquer maneira eu já quero dar uma adiantada no Gabriel e no Lucas que aqui são os dois boi tá aqui que eu vou fazer eu vou comer esse Ganoderma aqui já com o Gabriel né já vamos comer aqui ó isso aqui já me dá 8k de de fundação lá e aí eu vou aproveitar e já vou comer também é dois desse e dois desse certo que também me dá fundação aí que que eu poderia fazer agora ainda ainda para melhorar deixa eu só construir aqui dentro aqui deixa eu tirar a pausa que não não vai para frente né colocar aqui mais locais de display aqui para eu resfriar ainda mais essa sala naquela acho que eu não tenho a ficando suficiente ó faltou 138 vamos botar para fabricar aqui ó produzir Marble um pouco pode fazer mais 600 eu tenho bastante né porque faltou o telhado ainda que ser construído a temperatura aqui dentro tá menos quatro e aí eu vou esticar essa área aqui deixa eu só puxar um desses e se eu movimentar ele para cá esse aqui esse aqui ó eles vão soltar o item no chão né quando eu fizer esse movimento mas a temperatura aqui dentro ainda tá fria então não vai estragar nada aqui olha o tanto de comida para lá de fora e aí tá pronto boneco aí hoje eles já vão treinar então o Gabriel aquele já conseguiu é 74 por cento ele já tem um bônus já certo e aí vamos pegar ainda tem quanto aqui de tem uma dessas aqui eu vou dar para o vou dar ela para o Lucas comer comer certo aí para ajudar nisso que que eu poderia fazer e eu vou precisar de qualquer forma de madeira espiritual então eu já vou começar o corte já das madeiras espirituais que tem em torno aqui ó e tá o Mauro não tá treinando esqueci de novo botar o Mauro para treinar a Jana tá de colocar aquele para treinar é é eu já pode treinar os os ossos também é que tinha acabado acho que a estamina dele né isso e aqui ó sexto outro back isso é muito bom e para tá aqui é muito bom e em rense de flash rense de flash ok isso aqui é das pernas né eu tô treinando é bom vamos lá para eu começar a aumentar realmente a força é desses desses ataques aqui do Mauro aqui eu preciso melhorar os ossos né para aumentar a força né os músculos eles aumentam a resistência os ossos aumentam a força então eu vou colocar aqui para com essência sem essência vai sem essência e esse aqui também sem essência quanto eu tô de atualmente de estamina com ele 161 tá dá para pelo 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 menos começar né a Jana ela tá fazendo os músculos aqui deixa eu fazer os dela também vamos ver o que vai dar aqui para nós de bom é a Jana não tava treinando muito não mas eu vou continuar treinando aqui os músculos do corpo só para ela é subir aqui né ainda tá em 8.000 ainda dela e do Mauro tá em 7.912 os dois estão perdão os dois estão na alteração de medula né só o chumbo já tá na unidade unificadora e ele não vai passar disso tá ele vai ficar nessa aqui mesmo na unidade unificadora temperatura que já subiu a temperatura aqui dentro subiu deixa eu colocar aqui o telhado é ficou diferente a cor aqui mas tá com o telhado tá e aqui dentro vou começar por o restante dos ice crystal pimba 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 e pimba é certo como é que tá a sala lá de do chumo não é sala ainda né por enquanto é um local aberto ó legal essência solar ali vamos matar mais um dois três quatro cinco bichos só abrir o mini mapa aqui para ver se tem alguma ameaça no mapa não é Mauro mata o frango matar 5 resolve aí para mim mata matou matou um mata aqui a tartaruga ela tá morta já eu só preciso matar mais três mata a tartaruga esse aqui já pode enterrar calma aí Mauro mata esse gato deixar nada para lá atrás e essa tartaruga aqui pode enterrar aqui esse frango pode enterrar aqui ó e o Mauro já tá finalizando já finalizou o gato mata essa rã aqui agora esse gato vai ser enterrada e vai ser enterrado aqui e essa rã vai ser enterrado no último ali um estranho sombrio começou a permear a seita um estranho humor sombrio achar o chumo deitado é para treinar meu filho não tá remoldando nada tá aí que eu coloquei ele para pegar essências né tá certo deixa eu só ver aqui quantas essências ele tá agora ele tá com 124 certo a partir desse ponto eu já posso começar a treinar alguns golpes secretos dele tá então vamos aqui na parte de golpe secreto e eu vou treinar as duas pernas para defesa um braço para defesa e um braço para ataque e aí então vamos começar com o nosso braço com a perna vai vamos começar com a defesa e começar com ataque vai o braço esquerdo vai ser para ataque então o osso do braço esquerdo eu quero que ele comece a treinar e essa técnica aqui se eu não me engano ela tem um bônus ela tem um bônus de chance de acerto eu acho essa daqui e depois eu vou ver eu vou ver direitinho mas eu acho que ela tem um bônus de chance de acerto o Void Thundercat não calma aí tô falando besteira pronto agora sim para não falar besteira vamos lá é os braços né essa esse esse golpe secreto aqui dos braços ele tem uma chance de acerto aumentado em 40% certo as pernas e tem um bônus claro né de ataque as pernas tem uma chance de defesa aumentada de 60% as pernas então é claro né são basicamente para defesa é e o Void Thundercat ele tem uma chance de acerto e uma chance de defesa aumentada de 15% tá só que o Void Thundercat ele é composto somente por ossos né então é um dois três quatro cinco três cinco seis ossos ele é composto isso quer dizer que dá para você chegar no ataque absurdo com Void Thundercat ele vai ter um pequeno bônus de chance de acerto mas por ser composto somente por ossos você consegue chegar em números absurdos de ataque com essa técnica aqui não quer dizer que essa daqui seja ruim só que essa técnica que ela é uma técnica mais vamos dizer assim early game digamos assim porque porque quando se fala de melhorar o Void Thundercat vocês vão ver ali que as etiquetas que precisa nos ossos compõe aqui ó o hollow bone né e para você conseguir isso aqui você precisa de que da essência fantasma tá vendo o próprio jogo te mostra ali qual que é a essência que você precisa para alcançar essa etiqueta no órgão no osso o que for então aqui nós estamos falando de essência fantasma por isso que a gente faz essa sala para gerar as essências fantasma para conseguir o ataque top aqui no Void Thundercat né E aí fora isso nós vamos usar as duas pernas para defesa e provavelmente e eu utilize como Void Thundercat não tem um bônus muito grande para e para tá para defesa eu digo um bônus de defesa base tá porque é que assim quando eu liberar aqui vocês vão ver os números começar a funcionar aqui é que só aparece depois que você libera o golpe secreto então o que que eu vou fazer eu vou começar com o Void Thundercat certo com esse Void Thundercat aqui para ataque a gente vai o pai ele mais ou menos sei lá até uns 100.000 de ataque e aí depois a gente vai para as defesas Beleza então vamos lá eu vou colocar aqui o osso aqui ainda vão comer iniciar aqui os processos então eu preciso da essência fantasma aqui confirma start remote e aqui também aqui ó start remote start 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 e start certo eu poderia deixar ele somente fazendo o remode dos ossos da mão para liberar esse golpe secreto e para a respiração só que se eu parar a respiração eu não consigo acumular o bônus do tempo que eu tô respirando aqui que no caso seria esse liberado aqui ó então se eu passar um dia inteiro sem respirar nesse local aqui eu perco esse bônus então o que eu vou fazer eu vou colocar para respirar em determinados horários do dia em outros horários eu vou colocar para treinar então eu vou colocar ele para respirar aqui é vamos tirar tudo aqui eu vou colocar ele para respirar das nove da noite até as três da manhã e aí ele vai treinar das três da manhã até as nove da manhã e aí das nove da manhã até as quinze ele respira de novo e aí depois você ficou intercalado né três aí três de três de respiração três de remodelagem três de respiração três remodelagem e assim por diante acho que assim dá para gente ir na manhã e vai melhorando porque o Mauro ele já tá aí para resolver nossos problemas tá então aqui a gente tá respirando se eu ver que as essências começou a subir muito eu diminuo para duas respirações na verdade eu já poderia diminuir agora para duas respirações vou deixar só duas respirações assim então das 11 da noite às três da manhã e das 11 da manhã até as três da tarde certo então ele vai respirar dessa forma e o restante do tempo ele vai remodelar beleza solta o o preso aí Marcelo e vai vamos terminar esse quartinho aqui já tá todo mundo já enterrado não ainda não é eles já estão fazendo treinamento treinamento acredito eu né Palardinho Lucas e o João vamos ver como é que tá o treinamento do João aqui ele não colocou deixa eu ver se já entrou aqui na na tarefa a vai entrar agora estão comendo depois eles vão treinar né porque durante o treino eles exigem mais água e mais comida né então depois que eles terminaram eu já tô começando a colheita e aí o Mauro ele tá em déficit de estamina né então já vou colocar ele para devorar já isso aqui porque o chumbo já tá no talo já então vamos colocar o Mauro para comer isso aqui demorou mas eles vieram né fazer aqui a colheita tá o chumbo ele tá com muita estamina tá ele tá com 9k de estamina então por enquanto tá bem de boa 9.779 de estamina vai lá Mauro come aí que você também precisa treinar meu filho e vamos esticar agora essa área aqui de armazenagem ela tá filtrada aqui eu vou colocar a prioridade normal para ela e vamos arrastar o tamanho dela para cima agora área storage só arrastar para cá certo e colocar o restante das aí que aí uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez como é que tá a temperatura aqui dentro ó tá vendo tá três graus a temperatura ou seja a comida que tá aqui dentro já tá estragando dois dias ela estraga e quanto mais frio mais demora e agora aqui vamos mexer com essa linha do cultivo aqui do rapaz eu vou puxar as paredes já aqui como eu fiz os túmulos de madeira vou puxar as paredes de pedra é claro né paredes de pedra vamos puxar daqui para cá daqui para cá daqui para cá e daqui para colocar colocar uma porta aqui e a sala já fecha mesmo sem telhado tá e o piso por enquanto eu não vou colocar mas eu vou definir que essa área aqui vai ser uma área para animais ó e deixa eu ver aqui que eu faço uma área aqui para animais tá na maioria dos guias que vocês verem por aí vocês vão ver que essa daqui é a maneira que os caras fazem para conseguir essência intrínseca da vida então você vê que a maneira como eu faço é muito mais roubada né que é evoluindo o estômago né e os órgãos é claro digestivos né e depois comendo tudo que tiver pela frente de ervas frutas tudo tudo que é relacionado a esse tipo de coisa vai dar essência intrínseca da vida né então é muito mais roubado a maneira como eu que eu faço e aí depois dessas áreas estipuladas aqui eu vou construir o que aqui dentro eu vou construir ainda o que vai acumular o que para quem não entende essa parte do acúmulo do que eu aconselho sinceramente assistir o meu terceiro vídeo da série anterior tá aqui no caso eu vou fazer de pedra né fazer de pedra um dois três quatro cinco seis certo porque aqui eu vou começar a acumular o que nessa região central aqui onde ele tá fazendo a a meditação dele tá aí fora isso eu vou colocar mais um busco aqui dentro não sei se eu vou ter material suficiente mas qualquer coisa a gente vai atrás depois eu vou colocar mais alguns cachos aqui dentro um dois três quatro certo ainda faltou ali alguns alguns textos tá faltando barras de ferro deixa eu colocar para fazer construir trabalho vamos construir aqui ó forneis de pedra é claro né ó já deu o erro aqui ó na parou deve ser a Jana tá ela deve tá sem estamina deixa eu colocar uma aqui e uma aqui que aqui eu vou fazer mais barras de ferro que tá faltando tá faltando 65 já nas construções que era o caso para fazer as camas né e deixa eu ver se já trouxe para cá já mais não só tem comida mesmo aqui mas agora a comida 58 dias para estragar a Jana parou de dar um rolê por aí mas ela deveria tá indo dar rolê ainda né que eu perdi o fio da meada eu sei nem para onde mandar ela agora vamos dar uma olhada lá no mundo eu vou mandar ela para floresta de bambu para pegar alguns bambus porque esse cara aqui pede é isso aqui é o cara pede bambu off cut então vamos mandar ela para floresta de bambu aventura Jana confirmar vai lá dia 15 eu acho que no dia 15 eu já liberei peraí acho que não era para ter mandado ela não no dia 15 ainda não liberou aqui a parte ainda da agência e aí fora isso que mais que eu vou fazer aqui dentro eu vou construir aqui quatro fogueiras tá essas fogueiras aqui só é piraminha tá essa fogueira aqui é piraminha porque é uma piraminha porque é o seguinte é a respiração ela é baseada em diversos aspectos que tem no entorno do do cultivador físico tá então aqui eu tô respirando por exemplo que vem dos túmulos eu vou tá respirando o que eu tô em cima do local onde eu tô em cima inclusive eu deveria colocar aqui uma um espírito espírito hoje né eu já tirei algumas aqui ó uma duas se eu pegar mais ainda que eu preciso dela só vou cortar aqui as espírito onde nós vamos a elas para angariar aqui então quanto mais eu pegar melhor e tem mais tem aqui em cima e tem aqui não tem aqui tem mais e mais duas aqui ó três na verdade quanto maior a árvore mais madeira espiritual vai data eu acho que por enquanto deve ser o suficiente se a gente der sorte ocorre uma explosão de aqui e a gente é consegue mais árvores espirituais pela tela né se der sorte se não der deu azar ou agora não tem jeito agora eu tenho que esperar eles terminar esses trabalhos que tem para ser feito vou dar uma acelerada a habilidade de construção do gabriel aumentou um estranho apareceu aqui e ele quer na verdade tem alguém preso aqui embaixo e a minha rã tá presa aqui embaixo o sacanagem tira aqui para sair por e aqui dentro da área do pasto esqueci tá tem que colocar aqui dentro os animais aqui na área do aqui dentro da pasta e aqui ó os três animais que eu tenho tartaruga o gato e a rã tá esses bichos eles vêm sozinho tá para aceita no no o transiúntio precisa de ajuda é eu tenho dois quatro seis oito nove pessoas já então ele não cabe o que que ele tem de item nada deixa ele aí deixa ele aí que se a gente liberar a parte da agência vamos ver se dá tempo que eu me lembre é no a jana já chegou lá já chegou e vamos ver pegar os bambu aqui que é mais fácil do que plantar né já carregar o mapa o galera ainda tô um pouco perdido tá no que eu tava fazendo antes bom desculpa tá essa essa tela aqui só tem para quem tem a dlc do do dos panda tá isso aqui ó bambu bambu shots vamos colocar target aqui o animal aqui ó bambu stalk vai já não faz a boa ó um de 91 aqui coletar aqui um de 92 coletar tem esse aqui de quantos 55 não 55 é pouco 72 95 já mandei ela coletar tudo aqui é para quem não tá entendendo nada tá acontecendo nesse mapa aqui tá esses bichos já não ela não era nem para tá lutando é pode fugir já não vai morrer aí feio vai já tá toda zoada já aí foge 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 e foi para cima do outro panda e maria vai tomar um cacete olha os pandas detonando ela pegou tudo jana nossa tá apanhando muito ai 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 se ela cair aqui ela peraí vamos tentar ir para outro lugar eu não sabia que o bicho ia me atacar eu tentar fugir para cá bicho é rápido para caramba ela não vai conseguir matar eu tentar fugir lá para o outro canto está muito brabo a distância que ele consegue me acertar agora o outro que tá me atacando aqui beleza eu tentar fugir lá para o outro canto agora vai morrer tentar fugir para cá aqui ela não chega nem aqui tentar fugir para cá vamos ver corre 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 aí consegui você não vai me atacar daí não né não ufa haha só me daí jana quase deu ruim mano quase deu ruim se eu preciso dar uma melhorada no mauro e ele já pegou ali estamina mas eu quero primeiro terminar a sala de cultivo e trazer para cá o eu tenho quantos por enquanto eu só tenho 9 spirit wood aqui eu tenho que esperar eles trazerem mais spirit wood onde para cá a tá trazendo 11 trazendo já né para quem não entender não tá entendendo tá essas espírito onde que eu tô trazendo para cá eu explico melhor na outra série mas basicamente que que é isso que eu vou fazer aqui eu vou colocar itens aqui no chão tá que vão aumentar a quantidade de que que é distribuído aqui dentro dessa sala e se eu dar esse caixão aqui para o mauro esse aqui é do mauro e o outro fica para jana e eu tava falando a respeito da respiração e das fogueiras aqui né então como eu tava falando que ele absorve a energia toda em volta inclusive energia da luz tá vocês vão ver que eu vou conseguir angariar muito mais essências não é de fogo como é que é o nome da essência deixa eu ver se eu já peguei alguma já deve ter pego alguma solar essência solar eu consigo acumular muito mais essência solar por causa dessas fogueiras em volta do que se eu tirasse as fogueiras se as fogueiras não tivesse aqui eu estaria acumulando menos essência solar tá então eu eu tive a impressão de que aumentou muito né é pegar a essência solar fazendo isso aqui colocando as fogueiras em volta da área de respiração Oxumo não é para descansar não mano é para você continuar aí aí vai treinar pô folga essa já já voltou não o que aconteceu aqui embaixo aqui ai é de onde a a gente vai sair aqui beleza aí aqui eu já tenho a área é já tá fechada né a sala percebam que o e o feng shui aqui da da sala não tá muito bom chegou um ataque vai lá Mauro resolve lá para nós dois atacantes é só matar easy peasy já entra na fúria berserk vai meu filho toma vai mexe com Mauro oi esse é forte aí caiu só porque eu falei e você também nenhum dos dois são cultivadores né os dois são humano normal é isso mesmo tá resolvido vamos ver quantas espírito hoje já tem aqui 27 27 deve ser suficiente agora eu pego essas espírito hoje aqui e posiciono elas nos displays para eu começar a angariar e no local só porque que eu deixei fazer tudo de uma vez porque se você for colocando mais material tá ele vai resetando a quantidade de Ki então ele reseta para cinco dias então é melhor que você já faça tudo de uma vez o angariamento de Ki do que você vai fazendo aos poucos porque senão você perde depois no final tempo né então vamos deixar eles trazerem para cá agora a a madeira né Spirit Wood eu preciso agora fazer ferro aqui ó vou colocar aqui produzir Iron Bar eu preciso de 65 ele vai fazer quatro aqui né 4 8 12 16 20 24 aqui tá bom eu vou dividir pela metade nos dois não vou fazer nada além do que eu preciso tá para eles não ficarem perdendo tempo se eu coloco para infinito ali aqui ó quanto eu tenho de ferro aqui para para gastar e cadê meu minério de ferro eu jurava que eu tinha um monte de ó Jana ativou aqui uma evolução no corpo dela porque ela tomou um couro lá e vamos colocar sharp net bone é que sharp é afiado né então aumenta a força e como é osso né então é bom aumentar a massa de força mesmo 856 de comida tá E aí o que acontece vocês percebem que o chumro ele tá indo lá do outro lado para comer ó nós vamos mudar isso agora a gente vai aumentar essa salinha lateral aqui dele aqui fazer uma salinha aqui ó daqui até aqui daqui até aqui deve ser o suficiente aqui ó e botar uma porta aqui na sala essa porta e fechar aqui eu vou fechar com o telhado que eu quero telhado tá e chão também certo porque que eu vou fazer aqui dentro aqui dentro eu vou colocar uma mesa ela vai ficar mais ou menos aqui certo era mesmo ser de ferro mas depois eu troco não tem problema não é uma mesa e aqui eu vou montar uma área de armazenamento que ela vai ter dois slots e nessa área de armazenamento de armazenamento nós vamos filtrar somente comida o resto tira tudo prioridade máxima e aqui dentro eu vou colocar mais expositores para resfriar essa sala aqui eu acho que cinco é o suficiente olha tá colocando as bandeiras ali tá vendo ó o que gathering tá aqui ó tá mostrando aqui embaixo ó tá mostrando aqui aqui embaixo tá lá tá vendo 4.99 dias e o gathering subindo ó 0.5 0.6 cada vez que eles colocarem o item aqui ele vai resetar a lá resetou de novo foi para zero tá vendo por isso que é bom você já focar e colocar logo tudo de uma vez ali deixa eu ver se apareceu aqui para mim no mundo agência ainda não mas tem que aparecer aqui alguma se eu não me engano são 15 dias depois de fundar a seita como já tá no dia dia 16 já era para ter aparecido já para ter aparecido ativou um segredo no mundo vamos ver aqui ó tá aí stone casket vamos lá com a aventurar lá com a jana ok certo por enquanto o mauro tá com bastante estamina também tá tranquilo vamos ver se o mauro já consegue alguns remotes já interessantes ó vamos ver vamos lá agora no osso agora é para aumentar o ataque eu puxar para o lado aqui para vocês verem como é que funciona estão vendo aqui ó o ataque power do e do braço aqui dele ó dos 263 e defesa 1510 se eu colocar estilo bone é para defesa se eu colocar sharpened bone que é afiado é para o ataque como eu tô usando esse aqui para o ataque então vamos colocar sharp net bone tá o próprio a própria etiqueta né label mostra para você o que ela vai fazer ali embaixo tá vendo isso aqui é o mod se eu não me engano que mostra aqui tá então quando eu clicar aqui ó sim a lá foi para 305 ataque agora é esse aqui ó aumenta até apenas não quero temperado para aumentar o ataque ó tá vendo 310 ó sharp net 354 se apareceu aquele laranja aí vocês vão ver o arregaço que vai ser o ataque power aqui ó vamos continuar um pano aqui a força dele ó um sharp net ó já foi para 475 523 e 580 e 95 603 655 tá vendo tá vai só subindo só temperado confirma certo agora vamos para o outro osso e esse foi um dos osso né tá vendo ó o valor é somado porque é o mesmo golpe secreto ainda e vamos ver se a gente dá sorte de vir um ancestral throwback aí vocês vão ver o arregaço ó já foi para um 1418 1612 1717 1831 tá não veio o ancestral throwback mas deixa ele aí treinando ó o ataque desse desse aqui ó o desse ou do do braço esquerdo tá em 1857 com uma chance de acerto de 51% o do braço direito Tá em 273 Com uma chance de acerto de 46% Tá, então é dessa forma que você Gerencia os seus golpes secretos Deixa eu só ver uma coisa aqui Aumentou Agora vocês vão ver Se liga pra onde vai o ataque Disse aqui quando eu colocar esse acerto ao throwback Olha isso 6630 Isso aqui, só dá pra pôr um Essa etiqueta você só põe uma No caso aqui já tem a dela, mas ainda tem a desse aqui Esse aqui ainda tá sem a etiqueta Então eu vou cancelar esse aqui E vou deixar só melhorando esse aqui O outro braço não tá fazendo não, né É, tá fazendo só o do braço esquerdo Beleza, então agora o braço esquerdo Do Mauro já tá com 6630 de ataque Uma névoa espessa Então agora eu vou mostrar pra vocês o que isso pode causar Quando você já tá com um ataque Nesse nível, agora vamos Pegar essas bestinhas que tão aqui no mapa O ideal é que você deixa elas no mapa Pra você deixar elas pegarem Núcleo dourado, tá, e aí depois você Você mata elas Mas eu vou fazer uma demonstração de poder aqui Pra vocês verem como é que é Esse bicho aqui Se eu tentasse atacar ele antes Ele provavelmente me mataria Tá, então agora eu vou Ativar aqui o Mixed Armor Ele tá com 6000 de ataque E o bicho tem 5.510 de Ki Ó, no primeiro ataque já foi metade Pimba, acabou Três ataques, acabou o Ki do bicho Agora os ataques já entram na vida do bicho E morreu E no céu tem pão, né Mauro, a primeira que você já foi aí Já mata tudo, mano Já mata logo as quatro Certo? Essas bestas aqui Se você tentar enfrentar elas no começo do jogo Você vai morrer Você vai morrer, tá? Tome, tome Tome Se falha, tá? Ele faz um aviso Ele pisca aqui avisando que falhou Já mata os dois Esse aqui são um pouco mais fortes Ó, esses dois boi aqui Eles são um pouco mais fortes Esse aqui tem 15k, ó De Ki, ó Mas aí, né O bichão tá fortão Tá brabo Ó o Ki do bicho como vai Ele tem que acertar, tá, o golpe Se ele não acertar o golpe Então são várias verificações que acontecem Pra um golpe acertar Né, tem a chance de acerto do Mauro Tem a chance de defesa do bicho Então esses cálculos vão acontecendo Durante o combate E agora já tô tirando vida dele, ó Morreu mais um Peraí que ainda falta um, Mauro Falta esse aqui Ó, o Mauro perdeu Um pouquinho de vida Perdeu, sei lá 10% da vida Vai lá e resolve E agora eu ponho esses aqui pra caçar E aí alguém vai vir aqui E vai fazer O esquartejamento desse bicho, ó Butcher Butcher Onde é que tá o outro? Tá aqui, ó Cultivador de tá te observando Tá bom, deixa ele observar Butcher E Butcher Tá, esses bichos aqui Eles vão me dar Sangue de besta Tá, então É, tem valor de venda Ó, acho que já terminou tudo aqui, ó Aí, beleza Já colocou tudo Então minha sala de Respiração Tá praticamente pronta Né, e ali eu fiquei aqui agora Com o Ki Gathering Ó, de 10 por enquanto Mas em 4.88 dias Ele vai subir pra 455 E vai somar com o Ki Que já tá aqui no local Que no caso atualmente é de 188 Então tudo isso vai ajudar Na minha eficiência de respiração Vamos ver se o Shumo Já consegue fazer alguma coisa Aqui nos dedos, ó Eu tinha colocado O Void Thundercat, né Tá vendo? Os dedos já estão Tudo sendo treinados Ó, vamos ver se a gente consegue aqui O... Pra liberar o golpe secreto Ó, rola o Bone Tá vendo, ó Já liberou um ali, ó Confirma Vamos lá Ó, o próximo Tem que ter Hollow Bone em todos, tá Por isso que eu precisava Fazer essa linha Pra respirar E ter essência fantasma Hollow Bone Certo? Tem que pegar o Hollow Bone Nos 4 É... Afiado Ok Mais um Hollow Bone Não Steel Bone também não Que Steel Bone é pra defesa Confirma Esse Void Thundercat Eu vou usar pra ataque, tá Ó, Hollow Bone Por enquanto eu tô conseguindo Em todos os... Os ossos Falta só 2, ó Não, não Sharpened Bone é pra ataque Beleza Hum... Ah, tá Pensei que era Hollow Ancestral Throwback Já vou ter um bônus top Já de ataque nesse aqui, ó Esse osso aqui Eu já consegui o Ancestral Confirma E Hollow Bone nesse aqui Um só faltou, tá Faltou um osso aqui Com o Hollow Bone Pra eu liberar o... O Void Thundercat Como golpe... Como golpe secreto Só faltou o dedo anelar esquerdo Mas deixa ele treinando Vamos lá Tem duas coisas pra Jana fazer aqui Uma delas é... Trazer o Stone Casket de volta E a outra é pra reconstruir a agência Eu acho que reconstruir a agência É mais importante Porque eu já começo a liberar Já essa galera que tá aqui Vacilando pra ir pra lá Tá Depois eu pego o Stone Casket Então vou rebuild Ok Já deve ter aparecido lá no mapa Lá Aqui, ó Mount Salt Certo? Vamos atribuir Eu já tenho madeira o suficiente Eu preciso de 200 de madeira Vamos atribuir Quem vai fazer isso Vai ser o Lang Yaru O Balardinho, o Lucas e o João não Eles são... São os básicos aí Da base pra base funcionar O Lang Yaru vai pra lá O nome vai ser... Ku E vai ser... O Templo de Ku Porque o nome da minha seita É Ku Shai Shang Ok Beleza, ó Tá atribuindo Tá Depois eu explico melhor A parte da agência Pra gente não perder tempo Agora também Porque tá no finalzinho Do episódio Tá Mas essa agência aí A princípio A gente não tem muito O que fazer com ela É... A não ser E tentar ir reconstruindo Ela aos poucos Mas depois eu explico melhor Que ela vai entrar No nosso esquema aqui Eu acho que eu vou tirar Essa área inteira Minerar isso aqui Que eu posso encontrar aqui Alguns baús Que tem itens importantes Pra mim Ok Apareceu um inimigo Apareceu lá embaixo E o Mauro já vai lá Pra resolver pra nós Porque o Mauro agora Já tá com a forcinha boa Já O Mauro já tá brincando O Mauro já Já entrou no pagode Já Já tá pra brincadeira Já o Mauro Ele é por cima da montanha mesmo Que ele é folgado Olha lá Ih, Mauro Travou aí, mano Eu acho que ele travou Eu tenho uma raiva Quando isso acontece Vou trazer ele pra cá Aí, pronto Agora vai Ah Receba Tomou só uma A galera tá treinando Deixa eu ver como é que tá aqui Tá subindo Isso que importa Que importante Olha lá Tá vendo Tão treinando exatamente agora O Balardinho já tá Com quantos por cento? 76% O Lucas tá com 22% Eu comi lá o restante das coisas Que tinha pra dar Já comi já tudo Pra dar treinamento de fundação Bom, galera É isso Tá feita a sala de respiração Né Aqui ele tá É Coletando, né Material respirando Dentro da sala O material Deixa eu só colocar aqui Pra resfriar Antes que eu esqueça Quantos eu tenho? Eu tenho 7 ainda Tem que resfriar essa sala aqui 1, 2, 3, 4, 5 Deve ser o suficiente Essa mesa aqui Só come nessa mesa Inner E nessa mesa aqui Só come Externo Tá? Pra eles não comerem aqui Eu acho que eles não vêm trazer pra cá Tá? Acho que eles não respeitam a prioridade Igual deveria respeitar, tá? Eu coloquei aqui prioridade máxima Pra trazer comida pra cá Mas eles não vão respeitar isso aqui Acho que eu vou ter que tirar lá Pra eles trazerem pra cá Vou ter que tirar isso aqui, ó Depois eu construo de volta Será que é só a parte? Eles trazem? Vamos ver se eu deletar uma área de storage aqui Aqui E aqui Pra levar essas duas comidas pra lá Vamos ver se funciona Isso aqui dividiu Mas é a mesma ainda Tá com o mesmo filtro Ó o cara querendo entrar aqui, ó O Langiaru já foi embora? Acho que ele tá indo pra lá já, ó Aqui, ó 16% já Acho que eu deveria ter entregue pra ele alguma coisa Mas eu não tenho também Que seria Spirit Stone, né? Bom, é isso Finalizar o episódio por aqui A sala do... Da respiração já tá pra... É uma sala de cultivo, na verdade Isso aqui, né? Mas como eles não tão cultivando Né? Eles tão... Tecnicamente é um cultivo, né? A sala de cultivo Beleza? Finalizar o episódio por aqui No próximo episódio da continuidade Valeu Falou Tchau, tchau! Beijo... Lin finally suk Tchau, tchau! Fode, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!